Fala pessoal, olha pra vocês ver um batedorzinho, toque, pequenininho, umas pedras lá e vai desviar. Fala pessoal, olha pra vocês ver, é um batedorzinho, que é um batedorzinho, que é um batedorzinho, que é um batedorzinho. O problema é que tem muita pedra, e tem que ficar erguendo, parece um batedorzinho bom. O telefone de quem fez, tá ali ó. O telefone de quem fez, tá ali ó. Tem que ficar erguendo com as pedras. Só um vidinho simples aí, pra vocês aí, ó, ver ó. O batedorzinho pai, lá de ó, onde não tem pedra, trabalha legalzinho. Aí vocês ver, ó. Um 155, tratorzinho da Yammer. Tá lá o Flávio, executando. Vai ser uma área mecanizada, pra plantar café. E é isso aí pessoal. Depois vem o pessoal catando as pedras. E tá aí pessoal, vim cá fazer uma manutenção nela. Espero que vocês gostem do vídeo, rapidinho, simples. Curte, compartilha, pra vocês verem como é que fica batida. Até fica show de bola. E o pessoal vai vim arrancando as pedras. Aqui onde foi batida, ó. Olha você quantas pedras. Fica bom, mas é bom mesmo. Fica bom o serviço. Forte abraço a vocês aí pessoal. Até a próxima. Fica com Deus. Espero que gostem do vídeo. Curte e compartilhe.